Você acha que as animações de movimento de skill da maga faz atrasar o dano dela? Sei lá. Nossa, né, desvantagem? Ah, é que ela faz uma dança, um rolê todo pra soltar uma skill, né? Então, tipo, a desvantagem dela é o tempo de sair a skill mesmo. Que na Arbalista, tipo, a perda pra atacar a skill vai insta, lanceiro, guerreiro, tudo vai no mesmo tempo, tá ligado? A maga não, ela tem que fazer uma animação toda pra isso, então... Acho que isso sim é uma desvantagem, mas... É o que balanceia a classe também, porque a classe, ela tem um DPS muito forte. Se, tipo, não tivesse esse animação e tudo mais, que eu saísse insta, assim, no momento, ia ser muito roubado a classe. Acho que isso é só pra balancear mesmo. Talvez também. Sem o Belial 6 não me minduca, mano. Ele realmente é forte, mano, o controle dele é forte. E depois que o Marco fez a reforja, ele ainda pegou os artefatos, mano, tá ligado? Ele pegou os artefatos, pô, tipo, ele tá bem forte o boneco do Belial, tá ligado? Tá bem forte. Falar esse nome é meio estranho, né, mano? Eu tinha que saber o nome desse cara aqui, porque esse nome aqui é um nome meme pra caralho, né? Nome de um cidadão tiltado aí, problemático. Mano, ele pegou os artefatos todo mais 7 que ele não tinha. Eu acho que ele tinha só o selo e eu acho que não era esse aqui, mano. Eu acho que esse aqui, eu acho que o dele era mais 6, mais 5. Eu acho que ele pegou mais 7. Não lembro qual que era o selo dele, mano. Não lembro se era o mais 7 que ele tinha de selo. Mas ele não tinha essa capa, não tinha etc, não tinha um livro, tá ligado? Falta pra ele a coroa ainda, que ele não pegou. E ele colocou o osso no 12 também. Tá, tipo... Caralho, ele colocou o sapo no 13. Eita, porra. Caralho, filho. É, fora a questão da construção desse ano 21, o estilo dele ser mais upado também, né, mano? Ainda a coisa que é mais upada que o nosso aqui, é a itemização, que é mais upada que a dele. Nossa, tem a reforja aqui, tem a reforja aqui. O nosso aqui é T3. Aqui o nosso é T3 mais 8. Do aqui é T2. O nosso aqui é T3. É, o dele tá mais 10 também. E o nosso aqui tá com o olho de reforjado mais 8. O ermo nosso é maior. A antiguidade dele é maior que a nossa, que ele tem uma no 7. A gente tem uma no 5. A mandala dele também é um pouquinho mais alta que a nossa. Pouca coisa. Agora o estilo dele é mais upado mesmo, mano. A questão do artefato, a gente tem todos mais 7 menos o selo. E essa esperando, a gente tem... Acho que uma no 12, né? Acho que duas no 12 a gente tem. A gente tem duas no 12. A caveirinha e a ninhaja no 12. E a baleiana no 5. É, logo, logo a gente alcança aí os T aí e tal. Tem uns pets também nossos que é T3, T2, tá ligado? Mas os T tá com a, tipo, ban... Pouca coisa, tipo, tá uma diferencinha boa. Porque o sapo nosso ainda não tá topado. A gente tem que topar ele. A Constituição Falta tá longe um pouquinho ainda. Só que eu vou clicar no Yang agora. Depois eu vou clicar no muscular. E... Acho que eu vou topar... Não, eu vou topar o Yang e vou topar o sapo. Depois de topar esses dois aí, eu clico no ataque de feitiço do muscular ali, eu acho. Tem um momento que você começar a critar ele, ele é derretido também. Pior que tem um deck aqui que crita ele, mano. Mas é um deck aqui que... Não vale a pena usar, mano. Tá ligado? Se o market pretende, tipo, mano... Pretende e a gente pretende fazer full T4, né, mano? Mas é aquelas, né, mano? Depende, né, mano? Não é o momento agora, tá ligado? Não tem como fazer isso agora. Que pra gente, mano... A pulseira T4, mano, vai mudar muito, tá ligado? Vai subir muita coisa. Depois a gente pode usar as pedras pretas que a gente vai acumular nela, tá ligado? Que a pulseira vai, tipo, mano, nos dá muito aumentar o ataque de feitiço, aumentar o bash pra caralho, tá ligado? Vai ser muito bom pra gente. Eu acho que a pulseira aqui ou o anel T3 também seria uma boa, tá ligado? A pulseira ou o anel, mano. Mas eu acho que a pulseira ali no T4 ali seria o Dream, mano. Mandar o anel T3 também seria o Dream, mas... Eu tenho que ver certinho qual que vai valer a pena mais fazer agora no momento, tá ligado? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Rose, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de pulcação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.